A CIDADE NO BRASIL Ah, entendi. Você quer que a gente descubra como um jogo de adivinhação. Então, será que algum de vocês adivinha quem faz aniversário hoje? A CIDADE NO BRASIL Olá, Pocoyo. Oi. O que é isso? Balão. Ah, um balão. Que lindo. Oi, Eli. O que é isso? Um bolo. Delicioso. Olá, Pato. O que você tem aí? Um presente? Ah, entendi. Vocês estão prontos para... Uma festa. Uma festa. É... Uma festa. Que emoção. Mal posso esperar. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Parabéns! 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 Parabén Vai, vai, vai Heitor, pra sempre vamos te amar Você é a nossa paixão Filho, você é nossa paz Você é a essência do amor E pra sempre nos conquistou, Heitor Você é o nosso bem mais precioso Maravilhoso, maravilhoso É o nosso bem mais precioso Heitor, pra sempre vamos te amar Cuidar de ti e te proteger Pois você é um presente de Deus Sua felicidade é o que a gente quer Você é a razão do nosso viver É o nosso bem mais precioso Maravilhoso, maravilhoso É o nosso bem mais precioso Heitor, você é um presente de Deus Heitor, pra sempre vamos te amar Porque você é a nossa paixão Filho querido, você é nossa paz Essa canção dedicamos a ti Você é a razão do nosso viver É o nosso bem mais precioso Maravilhoso, maravilhoso É o nosso bem mais precioso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Heitor, você é um presente de Deus Maravilhoso, maravilhoso Retrospectiva Cesarine, Produções Digitais Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Aí garotas do mundo todo, o rei Júlio original tá na área gente Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meias e sexy Tá legal? Minha gatinha, tenho corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tenho corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original Tá com tudo em cima, 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 tá com tudo em cima Retrospectivas Cesarine, Produções Digitais Aplausos Aplausos Aplausos